Olá, Bernatikos! Eu aproveitei e fiz uma pequena maratona de vídeos, certo? Então não estranhe porque eu vou estar com a mesma camisa, com a mesma maquiagem, tá bom? Porque não é uma resenha mostrando, eu usando o produto, é indicação de um produto que eu achei e gostei muito, tá bom? Gente, hoje eu vou mostrar a vocês, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, ó, tudo junto, esse kit. Uai! Esse kit maravilhoso da Hidra Lise, que é o Banana. Gente, o que é este kit? Já tem resenha da hidratação pra vocês e eu só vim mesmo falar desse kit, tá bom? Bom, vamos começar a falar primeiro dos grandão. Eu gostei muito da hidratação, gostei bastante, tanto que eu já comprei outro pote, né? E no dia que eu fui comprar, eu vi o shampoo e o condicionador. Tinha lá o kit de coco, que eu só vou comprar quando eu achar a hidratação, porque não chegou ainda, e tinha esse de banana. Eu resolvi trazer pra testar os dois. É shampoo de 1 litro, shampoo e condicionador. É, ah, Lili, como é que eu vou saber? Porque ele não tem o nome aqui na frente, então você tem que ler o rótulo lá atrás. Aí vem escrito shampoo e condicionador. Gente, esses dois aqui é uma delícia. Eu gosto muito. Se eu não me engano, eu paguei R$33,00 nesses dois. É um kit, tá? Então, foi R$33,00. Não sei na sua cidade, que eu vi muitas meninas falando na resenha, tanto do banho de verniz, quanto do banana, que acham essa hidratação de R$7,00. Não sei porque aqui em Salvador, ela está de R$13,00. Né? Você lembra que eu falei a vocês que eu ia, que eu estava procurando, mas não queria comprar o kit, porque eu não sabia se era bom? Pois é, eu acabei comprando a linha toda pra testar, porque aonde eu achei essas daqui, tem mais pra cabelos cacheados do que pra cabelos quimicamente tratados, que é no meu caso. Então, eu não quero comprar um produto pra cabelo cacheado, eu quero testar as outras linhas. Então, eu acabei pedindo pelo Mercado Livre, tá? E, se eu não me engano, saiu, eu acho que com 12 hidratações, eu fui 14, não lembro direito. Saiu por R$100,00, já incluindo o frete, né? Então, vamos lá. Não me pergunte o link de vendedor, minha filha, porque eu não gravei. Eu só estou seguindo o rastreio, tá bom? Então, vamos lá. A hidratação já tem lá, aqui no canal, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês, na descrição do vídeo, tá? O link da hidratação. E, gente, é uma nutrição maravilhosa. Eu gosto muito, já tá no meio. Ela é assim, amarelinha, tem uns pontinhos pretos, um cheirinho bem gostoso. E olha que banana, meu cabelo não se dá. Algumas retações que eu já testei, caseiras, ou que dizem que leva banana, não se deu muito no meu cabelo. Agora, já essa, meu amor. Essa aqui, realmente, é a nutrição. E, combinada com esses dois, fica melhor ainda. O shampoo, ele é um shampoo transparente. Deixa eu ver se esse aqui é o shampoo. Não é o shampoo. Este daqui é o shampoo. É o shampoo. Eu vou ter que ler aqui atrás. O shampoo é um shampoo transparente. E eu vou colocar assim. Ele é meio leitoso. É um transparente meio branco e sabe, tá? Cheiroso. Deixa eu ver se eu acho. Vou pôr aqui pra limpar minha mão. Cheiroso. E lava maravilhosamente bem, tá? Como ele é um shampoo transparente, eu fico intercalando ele com um mais leitoso. Porque eu não gosto de estar lavando meu cabelo com shampoo transparente o tempo todo. Porque ele age assim, mais ou menos, como se fosse um shampoo anti-resíduo, tá? Então, vocês que têm o costume de lavar a cabeça três, quatro vezes. Não sei pra que é essa necessidade. Não sei porque esse cabelo, esse povo, tá tão sujo assim. Porque, como eu lavo meu cabelo duas vezes na semana, às vezes três vezes na semana, eu só passo shampoo uma vez. A não ser que o cabelo esteja muito sujo. Se eu trabalhei com poeira e tudo, aí eu dou aquela realmente lavada. Mas não tem necessidade de eu lavar o meu cabelo três, quatro, cinco vezes. Porque eu não vou fazer uma progressiva e nem um botox. Tá? Eu tô simplesmente lavando o cabelo. Então, o que que acontece? Vocês que têm o costume de usar shampoo transparente o tempo todo, você lava o seu cabelo duas, três vezes. Tô dizendo, lavagem do cabelo no dia, tá? Eu vou lavar meu cabelo hoje, então eu vou passar shampoo três vezes, porque eu quero que espume bem, porque vocês acham que quanto mais espuma, o cabelo tá limpo. Né? Aí, acaba o quê? Ressecando o cabelo, agredindo os fios, portanto, a lavada assim. Então, gente, evite, tá? Se você gosta de lavar o cabelo duas vezes, intercala com shampoo mais leitoso. Eu faço assim. Eu lavo meu cabelo primeiro com shampoo transparente, tá? Esfrego, massagem... Esfrego não. Massageio o couro cabeludo bastante. Retiro todo o shampoo e venho por cima um shampoo mais leitoso, um shampoo mais hidratante. Assim, não agride tanto os fios. Depois que eu comecei a fazer isso, eu percebi que o meu cabelo não ficava tão enrejecido assim quando eu terminava de lavar com shampoo, tá? Dá até pra passar os dedos e desembarassar e não fica tão enrejecido assim. Então, fica a dica pra vocês. Então, eu lavo meu cabelo com ele e depois eu venho com a hidratação normal, até no banho mesmo, porque eu posso usar ela a cada de três minutos ou quinze minutos, tanto faz. Então, também eu uso ela no banho. E o condicionador também é outra coisa maravilhosa e cheirosa. Eu vou botar aqui. O condicionador, gente, ele é branco. E ele é bem cremoso. É um condicionador bem hidratante. Logo no banho, você já sente seu cabelo bem hidratado. E eu gosto e muito. Então, eu tava louca pra trazer esse kit pra vocês, né? Eu vou tentar pegar de novo. Esse kit pra vocês da Hidralise, que é o de banana, certo? Eu fui lá essa semana, eu já vi que tem lá o shampoo e o condicionador de coco. Mas eu vou esperar chegar a hidratação pra poder comprá-lo e testá-lo também, tá? E eu acho, ao todo aqui, gente, aqui em Salvador, a única loja que eu vi dessa linha da Hidralise foi uma loja que tem aqui em Cajazeiras. Pra quem sobe pra rotatora da 11, ela fica quase em frente à lotérica, certo? Então, foi a única loja que eu vi vendendo aqui em Salvador o produto da Hidralise foi essa, tá? A mina falou que sempre tá chegando coisa nova lá da Hidralise. Eu voltei lá essa semana, a vez chegou o de coco, porque eu quero experimentar. Então, eu paguei R$33,00 no kit do shampoo e o condicionador. E a máscara sai pra mim por R$13,99. R$14,00. Como eu falei a vocês, depende muito aí da sua região. Tem meninas que me falaram que acham que conseguem comprar essas máscaras por R$7,90, por R$8,00. Até por R$5,00 eu já vi as meninas nos comentários falando comigo. Então, na sua cidade, de quanto é que você acha esse produto da Hidralise? Ah, Lili, outra coisa que me perguntaram. Ah, Lili, de um litro, será que não fica ruim? Não, gente, não fica ruim. Eu comprei justamente de um litro e eu tô dando preferência, dependendo dos shampoos que eu quero comprar de um litro, porque eu faço cromagama capilar sempre, então eu tô lavando meu cabelo constantemente. E como eu tenho duas mulheres dentro de casa chamadas, nem tanto Kailani, mas minha mãe, então eu sempre tô intercalando com ela o shampoo, então eu sempre tô dando a ela shampoos. Então eu prefiro comprar de um litro, porque aí não precisa chegar no meio do mês e eu correr pro mercado pra comprar shampoo. Shampoos é uma coisa que em casa aqui não falta. Condicionador sim, porque eu não sei lavar meu cabelo sem condicioná-lo. Eu tenho que condicionar o cabelo, tá? Eu posso ficar até sem hidratá-lo, mas eu não consigo lavar o cabelo e não condicionar. Porque o condicionador, ele vai ajudar a fechar a cutícula no cabelo. Botem isso na cabecinha de vocês, meus amores, tá? Nada contra pra quem não usa condicionador. Mas, eu lavo meu cabelo. Minhas cutículas, ela vai se abrir, né? A gente vai lá e mete um tratamento nessas cutículas abertas, enche os fios lá de proteínas. E o que é que você tem que fazer depois, meu amor? Meter condicionador pra poder fechar essas cutículas. Porque que adianta a gente fazer uma hidratação topper, usar a máscara, máscara, e no final você olhar pra minha cara e dizer Ah, eu paguei caro a hidratação e não prestou. Claro, você não usou condicionador pra fechar as cutículas. Tá tudo lá aberto, né? Exposto. Gente, é uma lógica. Shampoo e condicionador. Shampoo abre cutícula. Condicionador fecha a cutícula, tá? Bota isso na cabecinha de vocês. Eu acho que eu não falei, mas eu vou dizer aqui pra vocês. A máscara, ela contém potássio, vitaminas, e ela auxilia na reposição de nutrientes, deixando os cabelos saudáveis e brilhantes, tá bom? Que é a de banana. E aí, gostaram dessa diquinha desse kit? Se vocês já usaram, deixa aqui nos comentários que eu quero saber de vocês. E não se esquece de se inscrever no canal, dar like, compartilhar o vídeo, ativa esta bendita sineta pra que o youtuber lhe avise que tem vídeo ali toda semana. Então é isso aí, meus amores. Beijinho, beijinho. Fique com Deus. Bye! Que eu fui. Tchau. Tchau.